Olá, psicóloga e psicólogo! Estamos no mês da psicologia e o CFP iniciou uma campanha para que a categoria envie vídeos respondendo a seguinte pergunta O que faz você sentir orgulho da sua profissão? Participe enviando seu depoimento em vídeo de até um minuto pelo e-mail comunica.cfp.org.br com o seu nome e seu número de CRP. O prazo de envio do vídeo é até o dia 20 de agosto. Os vídeos serão veiculados nas redes sociais do CFP neste mês da psicologia.